Vídeo não tem roteiro, não tem nada bonito, não tem esquema bonito, não tem cenário bonito. Aqui nós estamos trabalhando, nós estamos na loja e aí tirando a opinião de vocês, dúvidas de vocês, recebendo e tal. Comigo é assim, não tem conversa. O negócio é tomar lá da cá e um ajudando o outro e crescendo todo mundo junto. O importante é que a gente está, de certa forma, agregando valor na vida das pessoas. Você compra vela pra sua casa? Ainda compra vela? Antigamente, quando a gente era criança, a mãe da gente comprava vela, né? Pra quando acabar a energia, tá lá as velinhas que você vai acedir e colocava em vários pontos da sua casa. A gente vai falar sobre isso hoje. Comprar vela. Será que precisa comprar vela por causa de energia? Quando acaba na sua casa? Fica comigo no vídeo, galera. Vai ser interessante. Valeu, pessoal. Comprar vela. Será que ainda pessoas compram vela? Eu não tenho nada contra fabricante de vela, galera. Não tem nada contra fabricante de vela. Pelo contrário, o sol tá aí, nasceu pra todos. Todos precisam ganhar sua grana. E é legal, né? Você comprar sua vela, de repente, até pra fazer uma prece, pagar uma promessa e tal. Mas, antigamente, a pessoa comprava vela por causa da energia, né? Você lembra? Quando a energia caía, você comprava a velinha, colocava lá num bilis e acendia a velinha e colocava em vários pontos da sua casa. Galera, tem um produto hoje que chama-se... Eu sei que tem bastante gente que conhece. Só que a gente faz os vídeos porque vem gente na loja demais perguntar as coisas. Moço, será que não tem alguma coisa aí que a gente pode botar em casa pra poder, quando acabar a energia, acender? Existe sim, pessoal. Tudo bem. Como volto a dizer, tem milhares de pessoas que sabem, mas tem centenas de milhares de pessoas que não sabem. E como o YouTube é uma coisa, assim, global, é bacana a gente fazer vídeo de tudo quanto é coisa, porque vai tirar a dúvida de muita gente. Entendeu, pessoal? E vamos respeitar as pessoas que não sabem. Porque não é todo mundo que tem acesso à informação como a gente tem, a todas as informações como a gente tem. E existe uma peça hoje, ó. Isso aqui é uma lâmpada de emergência. Isso aqui tem muito em hospitais. Hospitais, por exemplo, tem muito disso. Isso aqui é uma lâmpada, beleza? Isso aqui são vários ledzinhos que tem aqui dentro, ó. Antigamente era uma lâmpada fluorescente. Hoje não. Hoje são vários ledzinhos que tem aqui dentro, aqui. Essa lâmpada fica acesa, fica ligada direta na parede, por esse fio. Quando acaba a energia, essa lâmpada sente. Beleza, pessoal? Então, quer dizer, você não fica no escuro. Olha que legal, olha que bacana. Então, eu aconselho vocês, galera, comprem uma lâmpada de emergência. É muito bacana, é muito show. E a sua casa não fica no escuro. Olha que legal. Lâmpada de emergência. Ele fica ligado direto, mas fica apagado. Ele só acende quando acaba a energia. Aí aciona o relézinho aqui dentro e ela acende. E a sua casa fica acesa, você não fica no escuro. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Muito bacana, não é mesmo? Compartilha o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por estar ajudando a gente a crescer o canal aí. Deus abençoe a todos. Forte abraço, beijo no coração. Lâmpada de emergência. Beleza? Não fica no escuro. Forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.